Um dos maiores inimigos dos escritores sérios são as interrupções. Escrever é um trabalho duro, não no sentido físico naturalmente. Não é como cortar lenha ou cavar um buraco, mas produz uma tensão mental que pode se tornar insuportável. Às vezes você simplesmente não consegue encontrar a maneira certa de dizer uma coisa. Ou encontra uma maneira, mas quando a coloca no papel, começa a parecer ridícula. Nessas circunstâncias, o escritor aproveita qualquer desculpa para interromper o trabalho, ou para não começar. Talvez seja melhor desistir de cuidar da correspondência, faltam menos de duas horas para o carteiro chegar. Na verdade, um amigo meu, que é um excelente escritor, uma vez disse que ninguém deveria começar a escrever se não dispusesse de um bloco de pelo menos quatro horas, totalmente livre de interrupções, já que era preciso muito tempo para começar. E se houvesse alguma interrupção, por menor que fosse, depois de começar o trabalho, seria necessário um tempo igual para começar de novo. Outra vez, um repórter me perguntou se eu usava algum tipo de ritual para começar a escrever. Ritual? Perguntei surpreso. O que estou perguntando é se o senhor primeiro aponta os lápis, faz ginástica, telefona para um amigo. Ah, está querendo saber como é que eu faço para me sentir com vontade de escrever? Ora, o que sempre faço é chegar perto da máquina de escrever o suficiente para alcançar as teclas com os dedos. Em outras palavras, estou sempre com vontade de escrever e sou imune a interrupções. Quando sou interrompido, seja por pouco ou por muito tempo, sempre sou capaz de voltar ao trabalho e começar imediatamente do ponto em que parei, mesmo que tenha sido no meio de uma frase, como se nada tivesse acontecido. Esta é uma qualidade valiosa para qualquer escritor e gostaria de explicar aos leitores como acho que é possível alguém cultivá-la. A CIDADE NO BRASIL